Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Meu irmão, minha irmã, me chamo Aparecido, faço parte da comunidade Renascidos em Pentecorte, do terceiro elo, sou casado, tenho duas filhas e um netinho. E estamos aqui hoje para partilhar a palavra e o Senhor hoje nos trouxe a palavra que está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo de 1 ao 18. Samuel, tendo envelhecido, estabeleceu seus filhos como juízes de Israel. Seu filho, primogênuo, chamava-se Joel e o segundo, Abias, e julgava em Betsabeia. Os filhos de Samuel, porém, não seguiram as suas pisadas, mas deixavam-se arrastar pelas cobiças, recebendo presentes e violando o dinheiro, o direito. Todos os anciões de Israel vieram em grupo ter com Samuel, em Ramá, e disseram-lhe, Está velho, e teus filhos não seguem as tuas pisadas. Dá-nos um rei que nos governe como o tem todas as nações. Essas palavras, dá-nos um rei que nos governe, desagradara a Samuel, que se pôs em oração diante do Senhor. O Senhor disse-lhe, ouve a voz do povo em tudo o que te disseram. Disseram, não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, pois já não quero que eu reine sobre eles. Fazem comigo, fazem contigo, como sempre o têm feito comigo. Desde o dia em que os tirei do Egito até o presente, abandonam-me para servir a deuses estranhos. Atende-os agora, mas declara-lhes solenemente, dando-lhe a conhecer os direitos do rei que irá sobre eles. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que reclamava um rei. Eis, disse ele, como vós há de tratar o vosso rei. Tomará os vossos filhos para os seus carros e suas cavalarias, ou para correr diante do seu carro. Fará deles chefes de mil, chefes de cinquenta. Os empregará em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas de guerra e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará também o melhor de vosso campo, de vossa vinha e de vossas oliveiras. E os dará aos seus servos. Tomará também o dismo de vossa semeadura e de vossas vinhas, para dá-los aos seus eunucos e aos seus servos. Tomará também vossos servos e vossas servas, vossos melhores bois e vossos jumentos, para empregá-los no seu trabalho. Tomará ainda o dismo de vossos rebanhos e vos mesmos sereis seus escravos. E no dia em que clamar, desclamardes ao Senhor, por causa do rei, que vos mesmo escolhestes, o Senhor não vos ouvirá. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra o Senhor vem nos falar sobre esse povo, sobre nós, que clamamos um rei, que muitas vezes largamos o Senhor porque queremos ser governado pelos homens, ser conduzido pelos homens. E na palavra que o Senhor vem nos explicar, tudo aquilo que os homens vai fazer conosco, vai tirar de nós os melhores gados, vai tirar de nós os nossos filhos, as nossas melhores terras, vai tirar de nós a liberdade, para que nós possamos trabalhar para eles, sermos os seus empregados, como hoje já temos, somos esses empregados, temos que pagar impostos, impostos caros, mas tudo isso por causa de nós mesmos, que lá nos nossos antepassados pediram um rei, um rei homem. Largaram o reinado de Deus para se apoderar do reinado do homem. E como diz a palavra do Senhor, maldito do homem que confia no outro homem. Então é por isso que hoje reclamamos dos nossos políticos, reclamamos dos nossos chefes das nações, mas quem escolheu foi quem? Foi nós. Até hoje nós temos esse poder de escolha, onde nós vamos nas urnas escolher os nossos governantes. E a escolha é minha e sua. Nós não rezamos pelos nossos governantes, nós não rezamos para quem nós vamos votar, simplesmente vamos lá, arriscamos e seja que Deus quiser, ou nos simpatizamos com aquela pessoa e vou votar nele, ou acreditamos na promessa dele, e esquecemos que nós, cristãos, já temos um rei, Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, o rei de todas as coisas, o rei que nos foi dado pelo Pai, que foi enviado para vir trazer para nós o novo reino, o reino de Deus. E o Senhor hoje vem me convidar a você e a mim, meu irmão, para que nós tomamos posse desse reinado, para que nós tomamos posse do reinado que Jesus Cristo tem para mim e para você. Em Mateus, capítulo 6, versículo 25, diz assim, Não é mais do que o alimento e o corpo, não é mais do que o alimento e o corpo, Olhai as aves do céu, não semeiam, nem seifam, nem colhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se oferece, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E porque vos inquieteis com as festes, considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não vos afringais nem de gás, que comeremos, que beberemos, com o que nos vestimos, são os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Lá no Velho Testamento, os homens pediam um rei, recusando a Deus, rejeitando a Deus e se afastando de Deus. Mas Deus não desiste de mim e de você. Deus não desiste desse reinado nas nossas vidas. Ele envia seu Filho amado, seu Filho único, para vir trazer para nós de novo esse reino. Para vir trazer para nós de novo esse reinado sobre nós. Deus quer de novo reinar nas nossas vidas. Deus quer de novo reinar na nossa história. Deus quer tomar conta dos seus filhos. aí cabe a mim e a você, meu irmão e minha irmã, se voltar para esse Deus e tomar posse desse reinado na sua vida. Tomar posse do reinado de Jesus Cristo na sua vida. Para isso, meu irmão e minha irmã, temos que voltar para o Senhor dia após dia. Buscando Ele na palavra, buscando Ele nas orações, buscando Ele na adoração, buscando Ele na Santa Missa, na comunhão. O Senhor quer cuidar de mim, o Senhor quer cuidar de você, o Senhor quer me dar o que comer, o que vestir, o Senhor quer cuidar de todas as minhas necessidades. Mas para isso, eu preciso me entregar inteiramente ao Senhor. Preciso me entregar verdadeiramente e proclamar Ele, Rei da minha vida, Senhor da minha vida. Jesus Cristo, o Rei do Universo, Jesus Cristo, o Senhor da minha história, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha família, o Senhor do meu trabalho, o Senhor da minha casa, o Senhor da minha caminhada. Jesus Cristo quer ser o Rei da minha vida. Então, meu irmão e minha irmã, vai tomando posse desse reinado na sua vida, vai tomando posse dessa graça do Senhor na sua vida. clame ao Senhor todos os dias, Senhor, hoje estou aqui, hoje vou começar mais esse dia e eu não quero começar sem a Tua presença. Eu não quero começar esse dia sem o Teu reinado. Eu não quero começar esse dia sem estar debaixo da Tua mão poderosa. O Senhor quer esse justo juiz, o Senhor quer esse Rei justo, que quer me dar tudo aquilo que eu preciso. nas cartas de Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. E o Senhor quer dar tudo isso para nós, além do nosso vestir, além do nosso comer, mas o Senhor quer nos dar o principal, o Senhor quer me dar algo maior, o Senhor quer nos dar algo grande, que é a Sua justiça, que é a Sua paz, que é o Teu Espírito Santo, que já nos foi dado no nosso batismo. Basta que nós todos os dias peçamos esse Espírito Santo para vir nos conduzir no nosso dia a dia, para vir nos levar na nossa caminhada, para vir nos conduzir junto ao Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, que nós possamos pedir todos os dias, clamar a esse Rei, a nosso Rei, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, o Rei da minha vida, o Rei da minha história, o Rei da minha casa. Davi, Davi era rei, rei de Israel, mas Davi colocava o seu reinado na mão do Senhor. Davi andava, miniciosamente, nos passos do Senhor. Davi louvava, Davi cantava, Davi glorificava o nome do Senhor. Davi andava sobre essa justiça, que o Senhor fala. Davi andava sobre essa paz, que o Senhor fala. Davi caminhava cheio do Espírito Santo. Porque, mesmo ele sendo rei, mas ele proclamou o reinado dele, que era Deus, que é Deus. Então, meu irmão e minha irmã, não ficamos preocupados com esse mundo. Porque, como Jesus mesmo diz, o meu mundo, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus guardas lutariam para me defender. Então, que nós passamos todos os dias e tomando posse do reino de Deus. desse reinado que o Jesus Cristo veio trazer para mim e para você. Não ficamos preocupados com as coisas desse mundo. E nem busquemos também as coisas desse mundo. Mas busquemos, em primeiro lugar, o reino de Deus. Busquemos, em primeiro lugar, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. O reinado de Jesus Cristo nas nossas vidas. para que nós possamos ser conduzidos pelo teu Santo Espírito. Para que nós possamos ser conduzidos pela mão poderosa do Senhor. Para que nós não possamos ficar como esse povo lá no Velho Testamento, debaixo da mão de um rei, debaixo da mão do homem, mas sim de Deus. como Davi também diz, uma vez que ele foi fazer o censo e o Senhor não queria e ele temou e fez. E o Senhor mandou o profeta falar para ele que ele tinha pecado contra o Senhor e o que ele queria, ficar na mão dos homens ou na mão de Deus? E ele falou que queria ficar na mão de Deus porque Deus é misericordioso, porque Deus é bondoso. então meu irmão e minha irmã busquemos ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento que nós possamos todos os dias entregar as nossas vidas ao Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos ajudar a buscar todos os dias esse reinado nas nossas vidas. Feche os seus olhos, quero rezar por você. Espírito Santo de Deus nós estamos aqui agora diante de ti Espírito Santo diante da tua presença tu que és o nosso Senhor tu que és o nosso Rei tu que és o nosso nossa vida nós estamos aqui Espírito Santo de Deus para te pedir que nos ajude todos os dias a declarar Jesus Cristo nosso Rei Jesus Cristo nosso Salvador Espírito Santo de Deus vem nos ungir agora vem nos ungir agora com o óleo da tua unção com o som do teu Santo Espírito renove em nós as tuas graças Espírito Santo de Deus renove em nós o teu poder toca na minha alma toca na minha mente toca no meu corpo toca no meu coração nos meus sentimentos toca Espírito Santo de Deus aonde você sabe Espírito Santo de Deus que eu tenho largado o reinado de Jesus Cristo para caminhar no reinado dos homens toca Espírito Santo de Deus nas minhas vontades nos meus desejos toca Espírito Santo de Deus nas minhas mãos na minha boca que muitas vezes Espírito Santo de Deus eu não tenho proclamado Jesus Cristo como meu Senhor como meu Rei e Salvador toca Espírito Santo nos meus ouvidos porque muitas vezes eu tenho dado ouvido as coisas desse mundo e não tenho dado ouvido as coisas de Deus ao que o meu Rei fala pra mim o meu Senhor Jesus Cristo toca Espírito Santo nos meus olhos quanto eu tenho admirado esse mundo Espírito Santo de Deus como eu tenho deixado me levar por esse mundo Espírito Santo de Deus e não tenho observado e não tenho olhado o reinado do Senhor na minha vida na minha história na minha caminhada na minha família não tenho dado importância Espírito Santo de Deus para o reinado de Jesus Cristo na minha vida abra os meus olhos Espírito Santo tira as escamas que me cega que me deixam cego pelos prazeres dessa terra pelos prazeres da carne pelos prazeres da bebida ó Espírito Santo de Deus só tu podes me curar nesse dia Espírito Santo só tu podes me curar nessa hora vem tocar em mim Espírito Santo vem trazer pra mim essa nova primavera que tu tens pra mim renova-me Espírito Santo renova-me a fé nesse Jesus que quer ser o meu Rei nesse Jesus que quer caminhar comigo nesse Jesus que quer me colocar no teu reino ó Espírito Santo de Deus eu te clamo meu Senhor sobre minha vida e eu quero te apresentar também Espírito Santo de Deus todos os meus familiares a minha esposa reina na vida dela Espírito Santo reina nas situações que ela está passando reina Espírito Santo nas doenças reina Espírito Santo de Deus no serviço que ela faz reina Espírito Santo de Deus na sua caminhada eu proclamo Jesus Cristo o Rei da vida dela o Rei do meu matrimônio ó Espírito Santo vai visitando o meu matrimônio eu já quero ir declarando Jesus Cristo como o Rei do meu matrimônio Rei da minha família vem Senhor Jesus vem reinar na vida das minhas filhas reina na situação financeira de cada um delas reina na situação do matrimônio de cada um delas tu sabes Senhor tu conheces Senhor o coração de cada um delas tu sabes Senhor a necessidade de cada um delas e eu agora te coloco na presença sua Senhor te proclamo teu reinado na vida delas não é esse mundo não é o inimigo mas é o Senhor que é o Rei da vida delas não sou eu eu simplesmente sou um Pai que o Senhor confiou a vida delas para que eu possa conduzir elas até ti Senhor mas agora é contigo Senhor já estão de maior já não não é mais comigo mas sim com o Senhor o que eu posso fazer é te clamar e te suplicar o teu reinado na vida delas te apresento cada um desses teus filhos Senhor que nos acompanha pelo sistema renascido em Pentecoste eu não sei o que cada um deles está passando quais são as suas lutas quais são as suas dificuldades mas agora pelo nome de Jesus Cristo eu já proclamo o teu reinado na vida de cada um deles na vida financeira na vida espiritual na vida material nas necessidades de cada um deles reina Jesus reina nos seus familiares reina meu Senhor meu Senhor e meu tudo ajuda no Senhor a ser cada mesmo mais de ti ajuda no Senhor a não ficarmos presos a esse mundo a querer Senhor a sentir Senhor sede do teu reinado assentivo a vontade de estar na tua presença e no teu reinado toca Senhor toca Senhor com a tua mão poderosa tu és rei Senhor tu és o meu rei tu és o meu Senhor e meu salvador amém então meu irmão e minha irmã obrigado pela tua presença conosco por esse momento de oração eu louvo e agradeço a Deus agradeço a Deus pelo teu reinado nas nossas vidas então fique com Deus que o Senhor cada vez mais seja nosso rei que nós possamos cada vez mais abrir o nosso coração para que Jesus entre e reine nas nossas vidas amém amém